Batidas na Porta da Frente Tenho um pouquinho pra ter argumento Mas fico sem jeito, calada Ele... Ele, sombado, quanto chorei Hoje não sabe passar E eu também não sei Um dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo Chegou no amor, me perdi Ele riu Diz que somos iguais Se eu não tenho E não sabe ficar E eu também não sei Que julho gira por falta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinho Escondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece paixões Eu desperto E o tempo se vai Com inveja de mim E me vigia querendo atender Como eu morro de amor Pra tentar me viver O fundo é mais caro da criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai me esquecer Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Que gira em volta de mim Sussurra que apagam os caminhos E amores terminam no escuro Sozinho Escondo que lhe aprisiona Eu liberto Que lhe adormece paixões Eu desperto E o tempo se dói Como inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo da eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer Batidas na porta da frente É o tempo Eu posso Aplausos Aplausos Obrigada.